Oi gente, que é bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E cara, é um vlog muito da hora, galera Muito da hora mesmo, cara Por quê? Porque, bom, a loja bem good, galera Bem rude, bem rude, bem rude, bem rude Bem... mas muito difícil falar o nome dessa loja, cara Me enviou alguns produtos, sim E eu, cara, eu tô muito feliz, tô feliz para caramba Porque vocês não têm noção, galera Eu tava muito ansiosa na chegada desses produtos Porque foram produtos que eu escolhi E que, cara, eu fiquei impressionada de verdade Porque eu tô usando eles com uma frequência tão grande E eu tô muito feliz com o resultado, tá ligado? Bom, eu vou explicar como funciona, galera Primeiro de tudo, pra quem não entende do que eu tô falando Eu vou deixar o link da loja deles na descrição E então dê uma passada lá e vejam os produtos dele, galera São muito da hora Mas é o seguinte, bom, basicamente eles enviaram alguns produtos Todos relacionados a eletrônicos Sim, ou seja, coisas que eu uso aqui no canal E eu tô muito feliz com a chegada deles Porque isso vai... cara, vai ter tanta coisa legal Que a gente vai poder fazer no canal E eu tô bem feliz com isso Bom, então eu vou começar mostrando os produtos pra vocês Eu espero que vocês curtam Lembrando que o link de todos os produtos também vão estar aí na descrição Caso você queira um igual aí para a sua casa E para o seu canal Bom, eu vou falar minha opinião sincera de cada produto, tá bom? Primeiramente, galera Primeiramente eu recebi Isso daqui O que é isso daqui, Bibi? Isso daqui basicamente é uma luz, galera Como que funciona essa luz Eu já vou mostrar pra vocês Basicamente é uma rodela, tá bom? De LED E aí você pode ligar ela aqui, ó Nesse programador que você coloca em cima da câmera Ia ficar tipo isso daqui na lente E aqui em cima na câmera E aí você pode ligar, olha só Girando essa rosquinha Provavelmente tá muito forte Tipo, vocês não estão nem me vendo com certeza... Sei lá, não sei Isso daqui tá na tonalidade mínima Vou colocar na máxima agora Viu? Aumenta um pouco E agora eu vou mostrar na minha cara Do lugar que a câmera tá Eu vou encaixar ela na câmera Pra vocês verem a diferença da iluminação, tá bom? Bom, galera, ela tá desligada agora Vou dar um zoom Porque vocês estão vendo essas coisas na borda aqui Porque ela tá indo volta da lente Então se eu der um zoom, ó Dá um zoom Ela já desaparece, tá bom? Então agora eu vou ligar Pra vocês verem como funciona, ó Uou, yeah Mano, uma puta iluminação Eu vou fazer o seguinte Ó, coloquei no mínimo E agora no máximo Uou, meu Deus, é muito forte Então olha isso, galera Olha só isso Eu vou desligar minha softbox E agora eu vou iluminar esse vídeo Somente por essa rosquinha, beleza? A luz no meu quarto é um cocôzão Então não vai ajudar em nada Olha só, galera Eu desliguei a minha softbox Pra vocês verem Olha a luz no meu quarto Sim, é um cocôzão Então agora eu vou ligar Essa rodela de iluminação Pra vocês verem Uou, tá no mínimo E agora eu vou colocar no máximo Uou, meu Deus É incrivelmente bom E é muito prático, cara Tô falando minha opinião sincera, galera Eu nunca fiz uma compra tão eficiente quanto essa, cara Eu tô muito feliz E agora eu vou mudar pra outra iluminação, tá bom? Como eu tenho a softbox Provavelmente eu vou usar ela Ou nessa tonalidade mínima aqui Junto com a softbox Bem provavelmente Ou eu vou levar ela pros lugares Quando eu não puder levar a softbox Porque a softbox é um bagulho gigantesco E seria muito complicado eu levar pros lugares Isso daqui é muito prático Ele vem dentro dessa caixinha aqui E nessa caixinha aqui, olha só, galera A gente pode abrir aqui, ó Deixa eu abrir certinho pra vocês Olha só, galera Dentro da caixa vem Isso daí que tá aí na câmera Vem nesse lugar E aqui do lado vem os encaixes Bom, cada lente tem É de um tamanho diferente Então aqui estão os encaixes Eu já encaixei o meu certinho ali na minha lente Então não teve problema nenhum, beleza? É basicamente isso que vem junto com essa iluminação Segunda coisa que a Waja me enviou Foi esse chroma key, galera Eu tô muito ansiosa pra usar esse chroma key Eu quero muito fazer alguma coisa assim Parecida com chroma key Tô muito animada mesmo Eu quero muito que dê certo E que eu possa, sei lá, fazer vídeos com chroma key Talvez seja uma coisa muito legal Chroma key não tem muito o que mostrar É basicamente um pano gigante de tela verde E é isso aí, galera Eu vou provavelmente fazer um vídeo mais pra frente com a tela verde Pra vocês verem como que funciona, beleza? Bom, galera, pra quem não sabe Eu tenho uma GoPro E eu precisava de alguns encaixes necessários na GoPro Pra encaixar em algum lugar Por exemplo, lá Eu preciso gravar na frente da tela do meu computador Eu colo um treco desse na frente do computador Encaixo a GoPro e pronto Eu já tenho uma facecam improvisada Então qualquer lugar que eu possa ir Eu colo um treco desse e pronto A minha GoPro vai ficar grudada em qualquer lugar que eu quiser Então isso aqui é muito útil Eu precisava, cara, eu já tava procurando em muito lugar E graças a Deus eu encontrei nessa loja, beleza? Muito obrigada, Banggood! Eu também comprei, galera, esse telescópio aqui Esse telescópio para o celular, tá bom? Eu achei ele bem interessante Bem interessante, bem interessante mesmo Porém, tem alguns celulares que ele não encaixa muito bem Tá? No meu celular ele encaixou legal Porém, sei lá, ele não tem muitas utilidades Mas é uma coisa bem legal que você pode encaixar no seu celular Ele vem com encaixe ali pra você encaixar certinho E ficar certinho E aí você consegue ver coisas de longe com o celular E a última coisa, galera, é esse envelopinho aqui O que é esse envelopinho? Eu curti pra caramba Porque, ó, vamos abrir Esse envelopinho, galera, vem muitos tipos de lente Vem várias cores de lente A que eu achei mais da hora foi essa daqui Que é a roxinha Temos também essa daqui que é a preta Temos também essa daqui que é a preta também Temos também essa daqui que é um pouco mais clara Mas também preta Essa daqui que é a normal E essa daqui que é, tipo, preta mas bem clarinha Então provavelmente eu usei a roxa pra fazer alguma gravação Não sei ainda Mas eu achei uma coisa bem legal, beleza? Isso aqui dá algumas alterações na imagem Eu vou testar gravar um vídeo com ela Pra ver como que fica E curti bastante essas lentes aqui, galera Não é lente, é basicamente uma película Não sei Porque lente é o conjunto Mas isso aqui é uma coisinha que você coloca na frente da lente Então, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram Se vocês curtem esse tipo de vídeo Mostrando alguns equipamentos que eu posso dar de ideia Pra vocês fazerem o canal Coisas bem legais Deixa o like aí E por favor comenta E a gente pode fazer mais parcerias com a Bang Hood Eles podem enviar mais produtos Dependendo do feedback de vocês Então passem na Bang Hood E comprem esses produtos Eu, mano, de verdade, cara A iluminação e o Chrome aqui São coisas que eu sempre quis ter Essa iluminação, cara Meu tio tinha comprado E eu tinha que perguntar pra ele Tio, onde você comprou isso? Porque isso é uma coisa muito da hora E aí quando eu encontrei lá no site, cara Eu fiquei tipo Mentira que eu vou ter uma dessa, mano Juro, eu fiquei muito feliz E isso tá sendo muito útil Então, muito obrigado, Bang Hood Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Então é isso aí, galera Lembrando que o link de todos os produtos E também da loja vai estar aí na descrição Passem lá E é nóis, beleza? Um beijo pra vocês E... Farô! E aí E aí E aí